Sintonia, troca de experiências e um bate-papo descontraído sobre o Espiritismo na sua manhã. Deusa Nogueira explica a mediunidade no nosso dia a dia. Começa agora na sua Rádio Rio de Janeiro o programa Conversando sobre Mediunidade. Olá amigos ouvintes da Rádio Rio de Janeiro, meu nome é Deusa Nogueira. Estamos nós mais uma vez conversando sobre a mediunidade. E a gente aproveita esse momento, esse espaço para divulgar algumas atividades. E particularmente a gente aproveita para divulgar algumas atividades do Centro Espírita Leão DENI. Nesse momento em que estamos não tão juntos, a gente está nesse isolamento social. mas a possibilidade da gente começar a se nutrir, nutrir de alguma coisa boa, né? De alguma coisa que faça a gente esquecer da dor ou entender a dor. Que faça a gente ter bom ânimo, levantando nosso ânimo no aproveitamento do tempo, no aproveitamento dos nossos espaços também, trocar ideias, ideias novas que possam chegar até as nossas vidas, aos nossos corações, aos nossos lares, para que a gente possa, como discípulos de Jesus, ter essa vida em abundância que todos nós desejamos tanto. E desejamos muito que nós, no programa passado, na última terça-feira, nós chamamos os amigos, os jovenzinhos, para falar sobre o 17º Fórum Espírita Jovem e o 12º Semearte. Foi um programa, assim, muito alegre, né? Os jovens têm essa expressão de alegria. Encerramos com música. Então, muito bom mesmo, estimulando o nosso jovem, estimulando também a você adulto, para que o seu jovem possa ver que o jovem espírita é igual a ele, não é? E que tem, assim, problemáticas, que tem também visões, tudo igual. Está vivendo na mesma época. Mas a doutrina espírita vem oferecer um canal, vem oferecer um recurso, vem oferecer um sustento, para que ele não tenha, assim, a timidez na hora de optar pelo bem. E nós sabemos até que no livro dos Espíritos fala, né? Que o mal parece crescer pela omissão dos bons. O mal é ousado. E os bons são tímidos. Então, falamos na terça-feira. Agora, hoje, é um outro evento. No mesmo dia, no dia 25 de julho, domingo. Só que esse evento, ele é mais ligado, ele está focado para o adulto. Que é o segundo encontro sobre educação à luz da doutrina espírita. Mais um encontro sobre educação, né? Essa área que a gente tem tido tanta necessidade de trabalhar e, muitas vezes, até perdidos. O que eu faço? Como eu me posiciono? É aquilo que aparece na TV, que é o meu foco? Ou eu posso ter outras escolhas? Ou eu posso partir para outros caminhos? Como é que eu faço? E agora, que a casa espírita está sem a evangelização presencial, como é que eu fico? E agora, e a gente tem ouvido isso muito, aqui no Tereza Dávila também, né? O meu filho fica na tela quatro horas nas atividades escolares. Eu tenho muita pena de tirá-lo mais meia hora para o trabalho da evangelização. Então, a gente precisa ver como é que está a nossa cabeça, como é que as nossas escolhas estão funcionando. E sempre educação. A doutrina espírita, ela parte de um conteúdo educativo. O Espírito Verdade fala para Kardec que o grande objetivo da doutrina é a reforma da humanidade. E até fala para ele que, para reformar a humanidade, não basta escrever um livro, dois livros, três livros, alguns livros. Mas é da própria vida. E a gente sabe que Kardec se empenhou nessa codificação. E aí, a gente tem que pensar assim, esse conteúdo funciona só na casa espírita? Ou está funcionando também em nossos lares, em nossas casas? Como é que a gente está conseguindo trabalhar essa evangelização, esse processo na nossa vida diária? A evangelização tem a ver com a educação, com a educação moral? Como é que a gente está sabendo lidar com isso? A gente está sabendo lidar com essas questões? Ou ainda está separadinho na nossa cabeça, na nossa vida, na nossa vivência? Então, é por isso, meus queridos, que no dia de hoje, a gente vai conversar com irmãos que fazem parte desse encontro. Aliás, é o segundo, né? E a nossa Ritinha, a nossa Rita Martins, quando falar do patrônio do encontro, que a gente sempre pergunta isso. A gente sempre faz questão, já que o nosso tema é conversando sobre a mediunidade, a gente sempre faz questão de lembrar aos companheiros dessa necessidade de um patrocínio para a tarefa espiritual, seja ela qual for, até para a tarefa assistencial. Muitas vezes a gente pensa em dar a comida, a roupa, o remédio, o cobertor, o recurso escolar, mas a gente não evoca um espírito que se interesse por aquela área e patrocinar. Essa palavra patrocinar vem de pai, né? É aquele, o patrono, é aquele que vai agasalhar, abraçar a ideia como um pai. E quem é o pai? Esse espírito, assim, mais velho, na idade, que vai cuidar da sua prole. Então, a gente vai conversar um tanto, vai trabalhando, vai pensando e vai tendo uma opção para viver um excelente domingo. Esse domingo, que vai ser, na verdade, a 25 de julho, é o quarto domingo do mês e a gente já tem uma atividade excelente para amanhã. Quantas vezes, meus amigos, ainda mais nesse tempinho frio, que a gente acha que o melhor que eu posso me oferecer no domingo é ficar na cama, é ficar dormindo. Ah, eu levanto a hora que eu quiser. Na verdade, a criatura pode até levantar a hora que quiser. A gente não vai interferir nisso. Mas até levantar, o que a gente pode fazer, oferecer, para qualificar o nosso dia? Domingo é o primeiro dia da semana. Como é que a gente vai qualificar essa nossa semana? Então, são conteúdos, são aprendizados, são referências, são trocas. E a gente pode trocar, porque encontro, a gente pode participar através do chat, a gente pode mandar perguntas, a gente pode colocar nossas inquietações. Tudo isso, para tudo isso, haverá espaço. Haverá espaço. E a gente, eu vou falando como quem vive essa experiência, né? A gente, muitas vezes, chega ao meio-dia e fala assim, Ai, que coisa boa, como é que meu dia ficou bom. E aí, dá um ânimo, dá um vigor, para, no resto do dia, a gente oferecer também para nós, que esse período está exigindo, né? A gente sair bem, voltar bem, e assim o nosso dia estará iluminado, enriquecido de luz. É essa a proposta, meus amigos. Quando nós falamos dos eventos, quando nós sugerimos uma leitura, quando a nossa própria rádio Rio de Janeiro, essa emissora querida da fraternidade, né? Ela nos oferece tantos programas, tantos debates, tantos assuntos variados. Para quê? Para que a nossa mente possa se renovar, possa nutrir-se de algo bom, de algo útil, de algo que está ligado à beleza. Então, sem mais delongas, a gente vai fazer, como sempre fazemos, a primeira pergunta. E vai responder a essa primeira pergunta, é uma amiga muito querida do coração, a nossa Rita Martins, que a gente carinhosamente chama de Ritinha. Ritinha, quem é o patrono desse segundo Encontro Espírito sobre Educação? Quem é o patrono, Rita? Ah, Deusa, o nosso encontro tem uma característica muito interessante. Nós temos dois patronos, porque o Encontro de Educação é a união de dois encontros anteriores, que eram o Seminário de Pedagogia Espírita e o Encontro de Evangelizadores Pais e Responsáveis. E cada um desses trabalhos tinha um patrono. E ao fazer a junção desses encontros, nós ganhamos de presente esses dois patronos queridos, que são dois professores, dois educadores, Pestalozzi e Leopoldo Machado. O querido Pestalozzi, ele foi professor de Hipólite Leon Denizar Rivail, o futuro codificador da doutrina espírita, o futuro Allan Kardec. E, no seu pensamento religioso, Deus é amor, pai de todas as criaturas. E era assim que ele achava que Deus deveria ser apresentado e apresentado às crianças. E o nosso querido Leopoldo Machado, ele cuidou de preparar a mocidade espírita para, num futuro, substituir o serviço daqueles que começaram o serviço primeiro, que ficariam mais velhos com o passar do tempo. E ele também cuidou das aulas de moral cristã para as crianças, inserindo nesse trabalho os contos e a poesia. Temos muito que aprender ainda, Deusa, com esses queridos patronos. Obrigada, Itinha. Bem, agora que nós já sabemos quem são os patronos, eu vou querer saber qual é o tema desse encontro. Já estou interessada, hein? Estou querendo saber qual é o tema que vocês nos brindaram esse ano. Ei, Michele, fala pra gente, por favor. Bom dia, Deusa. Que alegria estarmos reunidos para falar um pouquinho sobre o segundo encontro Educação à Luz da Doutrina Espírita. Bom, o tema do encontro foi uma indicação dos Espíritos Dirigentes do Centro Espírita Leão Deni para o encontro do ano passado. E da mesma forma, o aprofundamento do mesmo tema foi a orientação para o encontro desse ano. Também, de acordo com a espiritualidade de dirigentes da nossa casa, dois livros nortearam o desenvolvimento desse tema. O livro Nossos Filhos São Espíritos, de Hermínio de Miranda, com o foco nos capítulos 2 e 3. E o livro em torno do mestre, de Vinícius, Onde, no capítulo 6, nosso foco foi o estudo da parábola O Mordomo Infiel. Então, diante de todo esse entendimento, o tema, ele nos convida a algumas reflexões, porque ele é uma pergunta. Diante do aprendizado, quais são as opções? É realmente um tema convidativo a pensar com a ajuda da doutrina espírita sobre quais opções seriam essas. Aí, esse ano, enquanto nós aprofundávamos o estudo, de acordo com os caminhos que foram surgindo em equipe, nós encontramos uma resposta para essa pergunta. Então, esse ano, o tema do encontro ficou assim. Diante do aprendizado, quais são as opções? A educação integral em ação. E é interessante, Deusa, porque essa resposta também nos convida a pensarmos a respeito dessa integralidade. Que educação integral é essa? Como que o aprendizado, tanto individual quanto daqueles espíritos que estão sob a nossa responsabilidade, em que coisas a gente pode pensar para planejar e estruturar esse aprendizado de acordo com os ensinamentos do Mestre Jesus e com os esclarecimentos da doutrina espírita. Agora que já vimos o tema, o porquê do tema, eu gostaria, Michele, que você nos falasse assim um tanto como é que está organizado esse encontro. porque a gente vai querer saber como é que vocês organizaram isso, qual foi a grande inspiração. A gente sabe que o trabalho é feito em grupo, a gente sabe o quanto é trabalhoso a organização de um trabalho. A gente às vezes vê naquelas horinhas que estão ali, a gente não tem noção da quantidade de reuniões, de elaboração, da preparação de todo o material para que o encontro seja encontro, para que as ideias possam ser clareadas, sejam acessíveis a todas aquelas pessoas que se associarem, que aderirem ao encontro espírita. Então, Michele, pode falar para a gente como é que está organizado esse nosso segundo encontro? Por favor. Bom, o encontro está organizado em formato à distância, então o amigo ouvinte pode participar de qualquer lugar do planeta Terra e ele possuirá três blocos de estudos. Mas existe um convite desde já, uma proposta para visualizarmos um passeio virtual, onde através da plataforma CELD, nós vamos embarcar no trem com o destino ao autoconhecimento. e o maquinista condutor desse trem é Jesus. Os três blocos de estudos nós estamos chamando de estações onde o trem vai parar e juntos nós vamos estudar, trocar ideias, propor ações e ferramentas com a intenção de instigar cada um de nós a favor do aprendizado para a vida do Espírito, ou seja, o aprendizado mais integral. As três estações onde o trem vai parar são autoeducação, administração e evangelização. Inclusive, a nossa apostila interativa com todo o material das três estações, ela já está disponível e já pode ser baixada no site celd.org.br. Ali, vocês vão ter acesso aos objetivos do encontro, a biografia dos patronos, todo o material estudado nas três estações, sugestões de leituras, espaços para registros pessoais e até tabelas para ajudar na metodologia de autoeducação do pensamento. Nós teremos participantes de trabalhos parceiros da nossa Casa Espírita e também do Grupo Espírita Mãos Iluminadas, o que vai permitir que todo encontro seja transmitido simultaneamente em língua portuguesa e em língua brasileira de sinais. E a única coisa que cada um de nós precisa levar no dia do encontro é a vontade. Essa é a potência da alma que é o nosso combustível para movimentar esse trem do autoconhecimento a favor da nossa evolução. Então, nós estamos todos muito felizes, a gente sabe que tudo que foi estudado em um ano não cabe em três horas de encontro, não é verdade? Mas a gente espera levantar reflexões e que assim possa ser uma manhã muito feliz, sabe, Deusa? Com uma troca sadia entre todos nós e a gente espera que cada um se sinta motivado a participar, comentar e avaliar também. Nós vamos disponibilizar no chat durante o encontro um link de avaliação. O preenchimento é bem rápido e muito importante para que nós da equipe também tenhamos esse retorno dos encontristas. Ah, eu falei muito, né? É sobre, logo no começo, eu sei que não gera ciúme não, porque o trabalho é de Jesus, então no trabalho de Jesus a gente não tem competição, né? Mas é sobre o trabalho com os jovens, então os jovens vão ter o semi-arte, vão ter o fórum, vão participar naquela alegria toda que é característica, né? Então a gente já sabe que no domingo o nosso jovenzinho ele está contemplado para realizar essa alegria, essa higienização da alma, né? Essa nutrição moral. Agora eu quero saber o seguinte, e a nossa criança? E o nosso bebezinho? Será que haverá evangelização para eles? Aline, fala para a gente por favor. Ah, vai sim, Deusa. As crianças também poderão participar do encontro. Temos um grupo maravilhoso de evangelizadores que trabalharam e estudaram bastante no último ano com muita alegria para oferecer um material cheio de carinho para os nossos pequenos. E já posso adiantar pelo que já vimos lá circulando no grupo que o material está ficando muito lindo. Por isso convidamos as famílias para assistirem a evangelização com as suas crianças. Para acessar é fácil, é só entrar no site do Centro Espírita Leão Deni e clicar no link de acordo com a faixa etária. Temos evangelização para os bebês de 0 a 2 anos, também para a faixa etária de 3 a 6 anos e para as crianças de 7 a 10 anos. Todo o conteúdo da evangelização também vai ser transmitido em Libras, a nossa língua brasileira de sinais, que vai possibilitar que muito mais pessoas tenham acesso e se beneficiem do nosso estudo também. Então, Deus, a só me resta desejar que todos os que estão nos ouvindo agora participem do encontro, que as crianças acessem nossas evangelizações e tenham todos um bom estudo. Esperamos todos vocês no nosso segundo encontro de educação à luz da doutrina espírita. Um grande abraço para todo mundo. Eu já estou gostando, já estou gostando muito, olha, agora eu só quero saber o seguinte, o Leão Deni sempre fez encontros ao vivo, né? Esses anos, quer dizer, esse ano e o ano passado, só o do Livro dos Espíritos ano passado que foi ao vivo, com o presencial, os outros todos foram online. E aí eu gostaria de saber o seguinte, como é que eu posso participar de um encontro online? Como é que eu posso fazer isso? E aí eu vou pedir ao nosso companheiro, né? Ao Carlos Henrique, a gente chama o nosso CH, que tem nos ajudado muito na elaboração desses encontros, nessa questão da plataforma, que fale um pouquinho para a gente, como é que vai ser, como é que eu posso participar desse encontro, Carlos Henrique? Por favor. Para participar do encontro, é bem simples, Deusa, basta acessar o canal do Centro Espírita Leão Deni do Rio de Janeiro no YouTube, que é o Céu de Ouvivo. O encontro será das nove da manhã ao meio-dia e a presença de todos participando ali pelo chat é fundamental. Não pensem que vocês não vão participar, porque nós teremos quiz, perguntas interativas, nuvens de palavras e quem quiser saber mais é só embarcar nesse trem com a gente. Anotem aí, dia 25 de julho, das nove a meio-dia. E se você não puder participar ao vivo, o encontro ficará gravado no canal do Céu de pelo YouTube. Ah, não se esqueçam de se inscrever no canal do Céu de, ativar o sininho e curtir a nossa transmissão. Assim, o YouTube torna mais relevante a divulgação da doutrina espírita e você também ajuda a nossa casa. Baixe a sua postila como a Michelle já falou, acessem os vídeos gravados para a infância, porque o encontro é para todas as pessoas. Não é só para o professor ou para o evangelizador ou para os pais. Você que é tio, tia, avó, avô ou está em busca de autoconhecimento pode embarcar, porque este trem tem espaço para todos. E assim, amigos, estamos todos nós convidados para essa oportunidade de encontro. Educação é a meta de sempre, né? A nossa Rádio Rio de Janeiro tem vários programas sobre educação e nós temos essa necessidade porque está associado ao objetivo da nossa encarnação. Nós reencarnamos para aprender, não é? Nós reencarnamos para evoluir, nós reencarnamos para nós autoconhecermos, descobrimos esse sentido da vida. Então, é mais uma chance, amigos, da gente se associar lá ao Leão Deni nesse momento que a gente vai estudar, compreender, meditar, debater, trocar ideias, pensamentos e sentimentos acerca da educação. Estamos todos nós convidados para mais um momento de aproveitamento, né, amigos? Quantas vezes o tempo passa, a vida passa, as oportunidades passam e pode haver um momento em que a gente pensa assim, puxa, bem que eu poderia ter ouvido, ter estudado, ter conquistado esse tesouro que no dizer de Jesus é aquele que nem a traça corrói, nem o ladrão rouba. Aproveitemos, então, meus amigos, essa excelente oportunidade que a Casa de Leão Deni vai nos oferecer nesse próximo domingo, dia 25 de julho, das nove às doze horas. Muita paz! Deusa Nogueira explica a mediunidade no nosso dia a dia. Programa Conversando sobre mediunidade.